Música Música A pergunta é como é que se tem este bom aspecto de manhã? Uma boa noite de sono É, acho que sim O trabalho está facilitado aqui na acolhedora? Não sei Será que não tem como? Obrigada O que é que vens hoje aqui falar ao querido das manhãs? Estás ansiosa? Não estás? Vieste ontem de Luanda? Dormiste bem? Dormi, dormi o voo todo Aliás, eu adoro dormir É uma das coisas que eu mais gosto de saber Entretanto, vou falar um bocadinho de tudo Já há muito tempo que eu não vim aqui ao programa Eu lembro-me que a última vez que eu vim O programa ainda se chamava Querida Júlia Agora já mudou para queridas manhãs Estás ansiosa Gosto muito dela, da apresentadora E acho que vai ser bom e bonito O canal SIC Sintonize, hein? Um beijão e até já Chara, uma entrevista na cama é uma estreia? É verdade Há sempre uma primeira vez para tudo E hoje é o dia Correu ali a maquilhagem, ficou à medida? Correu, correu bem Correu bem, graças a Deus Alguma coisa que não se possa falar? Ou é uma mulher que não tem tabus? Não tem tabus Mas no que diz respeito à vida pessoal Tem algumas limitações Isso é verdade Eu não quero me E aí E aí E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.